E rápido, que eu tô precisando levar ela pra fazer um exame agora, traz em qualquer tanto que você arrumar aí, porque eu já gastei do meu bolso, porque o pai dela falou pra me passar o dinheiro, mas ao que ele chegar, ele vai resolver com você, de homem pra homem, tá? Você manda o dinheiro agora, que eu preciso pagar o exame dela agora, ela tem o exame agora, se vira, você dá um jeito, tá? Porque eu vou contar pro pai dela, viu? Se acontecer alguma coisa com essa menina, você se prepara, não vai ficar bom pra você não, porque eu tenho que comprar um remédio pra ela passar no seu exame dela, tá? E ela tá dando febre, eu acho bom você mandar um pouco de dinheiro agora! Def alerta mais uma vez, em cima dos fatos. Em 2018, um senhor, de 70, na época 70 anos de idade, chegou num boteco, quando apareceu Raniele Ferreira, 24 anos de idade. Raniele, na época tinha 22, moça bonita, nova, pá, começou de fala com o senhor, e começaram um relacionamento. O senhor, achando que tava se dando bem. Raniele, vendo uma oportunidade de ganhar dinheiro, de ganhar dinheiro fácil, até porque o senhor tinha algumas posses. Raniele chegou pra mãe, Alberlice dos Santos, de, na época, 53 anos de idade. E as duas bolaram um plano pra poder tirar dinheiro desse senhor. Raniele inventou uma gravidez. Sua família, como é que vai ser? Seu 70 anos de idade, vai ser papá, aquele lero, lero, todo aquele lereado, vou fazer um aborto. E o senhor, meio perdido, né, e com medo da repercussão daquela situação, teria participado indiretamente dessa situação do aborto. A tal da Raniele sumiu, e aí começou o inferno na vida desse cidadão, desse senhor. Você aguarda, o pai dela tá chegando aí. Ó, que ele te pegar, não vai ficar bom pra você, não. Você cola atrás desse império e manda dinheiro agora, porque eu tô gastando do meu aqui pra comprar remédio pra menina, tá? Sendo que o dinheiro dela, você tinha que gastar. Você dá um jeito. E me manda um áudio. Porque eu quero dinheiro hoje, até mais tarde. Você que sabe. Raniele cria um personagem, inclusive um WhatsApp falso, que ela bota um divino, pseudo divino, que na verdade era o amante dela. Era o companheiro dela, o tal de Caio. Era o cara que realmente tinha um relacionamento com ela. Caio Magno Ferreira, 38 anos de idade, e era o cara que ameaçava. O tal do divino, que seria um capitão da PM, era utilizado como o cara que iria prender o idoso, o cara que iria matar o idoso. Ou seja, o senhor com 72 anos, passando por toda essa situação. Várias mensagens foram enviadas pra esse senhor com áudios, onde a mãe de Raniele sempre ameaçava, pedia dinheiro. E ó, deixa um detalhe, não pode ser cheque cruzado não, hein? Tem que ser cheque ao portador, pra ela poder descontar. Qualquer hora você pode vir, que eu tô dizendo, só você me avisar que tá aí na portaria, que eu desço pra pegar o cheque. E não quero cheque cruzado, tá? E o pai de Raniele já tá chegando, agora, daqui a pouco ele tá aqui. E o divino tá indo em te encontrar também. Você traz o cheque agora, não quero cheque cruzado, tá? Pode vir rápido, eu tô te esperando já. Você se vira, manda o cheque agora, ou vem trazer. Porque você, há muitos dias, tem uma semana que eu tô atrás de você e pegando dinheiro emprestado aqui. Eu quero um cheque de 7 mil e outro de 4 mil. Não quero cruzado, porque senão você vai fazer transferência online, pro divino, tá? Você esperou essa confusão. Tchau. Fiquei 3 horas esperando, engraçadinho. Dois anos de extorsão contínua. Até que esse senhor não aguentou mais. E procurou o DENQ. A grana que foi tirada fazia com que Raniele tivesse uma vida boa. Fizesse cirurgias. Mantinha aí vários mimos para o Caio, que viajava, hotel, inclusive dinheiro. Eles mostram tanto de dinheiro que eles tiraram desse senhor. Morava num apartamento de luxo, dentro de Goiânia. E aí os policiais foram, entraram no caso, e começaram a monitorar. Quando o senhor foi entregar a grana pra Uberlice, quem estava esperando por elas era a polícia civil. A polícia civil deu o bote, prendeu as duas malas sem alça e também o Caio. Todo mundo foi preso em flagrante. Def alerta, notícia na velocidade certa.